Na região de Bom Jesus do Galho, no Vale do Rio Doce, os militares dos bombeiros encerraram as buscas por Bruna Nunes de Souza Silva. A jovem foi encontrada morta e enterrada numa área de vegetação. O repórter Ivan Duarte, ele tá ao vivo aqui pra completar as informações pra gente. Oi Ivan, que tristeza, né? Já foi encontrado, enterrado, enterrada, né? De qualquer maneira, é que tristeza pra família. Bom Jesus do Galho, o lugar tá um pacato, né Ivan? Ivan, você vai contar do que se trata, mas a pergunta é, né? Qual a idade dela, hein? Ô Nico, a Bruna Nunes de Souza Silva tinha apenas 18 anos de idade. É com essa notícia muito triste que eu inicio aqui a minha participação no Balanço Geral e dentro do possível, boa tarde pra você, boa tarde pra quem tá acompanhando a gente. O corpo dela foi encontrado enterrado em uma área de mata que está localizada entre os córregos Santa Maria e São Francisco, na região da cidade de Bom Jesus do Galho. Ela estava desaparecida desde o dia 24 de junho. As autoridades policiais utilizaram um drone para identificar um local em que urubus estavam sobrevoando frequentemente e os policiais desconfiaram daquela situação. As buscas, então, foram iniciadas, era uma mata de difícil acesso e o corpo de Bruna foi localizado. Um inquérito foi aberto para desvendar os detalhes da morte desta jovem. O delegado Luiz Eduardo Gomes é quem está conduzindo a investigação. A polícia civil, Nico, quer responder a pergunta sobre... Peço licença à nossa audiência, que o rapaz acabou passando, mas retomando a informação, a pergunta que a polícia civil quer responder é quem tinha interesse na morte de Bruna Nunes de Souza Silva e por qual razão. Até o momento, as hipóteses são desconhecidas, Nico Mendes. O jornalismo da TV Leste vai continuar acompanhando o caso e, tendo qualquer desdobramento, a gente, claro, volta a informar aqui no Balanço Geral. Certo, obrigado, Vivão. Boa tarde para você, um excelente trabalho aí, meu irmão. Daqui a pouquinho a gente volta a falar aqui no Balanço Geral.